Eu queria agora falar para todas as mães que estão recebendo o diagnóstico nesse momento e disseram que seu filho ou sua filha é surdo, não está ouvindo. É um desespero horrível, pode passar um bom tempo chorando e darááá. Mas olha bem a Benedita que vai aparecer nesse documentário e vê como ela se desenvolveu plenamente. Ela é casada com um ouvinte, ela tem um filho que é o meu neto, Braz, lindo. Meu nome é Benedita, eu tenho 29 anos, trabalho com audiovisual e eu sou uma surda que ouve. Quando eu nasci, eu fiquei na UTI, passei por várias complicações, tanto eu quanto a minha mãe, no parto. Eles acreditam que por conta disso eu tenha tido a deficiência auditiva por causa dos medicamentos. A gente foi fazer a odimetria em Copacabana. Ele chegou e falou, por que você trouxe ela aqui? Eu falei, porque ela está com dificuldade na fala. Aí ele falou, ela fala muito bem, não sei nem como é que ela fala, porque ela não ouve nada. Foi assim, esse homem que falou, foi uma loucura. Daí eu coloquei o aparelho com quatro anos de idade, o aparelho auditivo nos dois ouvidos. Tiveram vários médicos, por exemplo, que falaram, não, ela não pode dar num colégio normal, porque ela não vai conseguir, ela não vai conseguir prestar atenção, ela não vai entender que não daria para desenvolver a fala, que eu não ia conseguir me comunicar, que eu só conseguiria me comunicar através da língua de sinais, por exemplo. Já que a minha mãe foi muito forte, assim, nessa época e falou, eu quero colocar ela num colégio normal e tentar e ver o que vai acontecer. E meu pai conversava muito com o pessoal do colégio, tipo, mas se eu trouxer uma solução, colocar um tratamento acústico igual o de estúdio, para ver se a gente melhora, para ver se o som da cadeira, aquele barulho de arrastar, né, que incomoda muito, diminui um pouco o ruído. Isso me marcou bastante, assim, na época do colégio. Tanto que a gente conseguiu colocar, o tratamento era aquela espuninha de estúdio. Eu tive vergonha, em muitos momentos, de mostrar o aparelho. Eu lembro que eu soltava sempre o cabelo, nunca queria ficar botando o cabelo atrás da orelha. Aí eu comecei a ler sobre isso. Uma das coisas que eu li é que tinha uma tendência de, ao contrário, de você usar um aparelho que qualquer pessoa vê de longe, que isso facilita a tua vida, que isso faz com que as pessoas vão olhar para você, não vão ficar impacientes. Aí eu comprei um verde-limão, um rosa-choque, um aparelho que você via a quilômetros. Foi um choque, assim, no colégio, todo mundo disse que isso no seu ouvido, mas verde, mas não sei o que lá, e aquela coisa de combinar com as coisas, mas como é que você vai para um lugar com um aparelho verde? E aí eu, assim, foi um momento que eu me senti bem também, assim, do tipo, vamos usar isso como acessório mesmo, assim. Então, acho que foi um clique importante, assim, tipo, tudo bem usar aparelho. Eu não escuto nada agudo, assim, eu escuto bem melhor o grave, né? Eu digo que eu me apaixonei pelo João, que é meu marido, porque ele tem uma voz muito grave. A minha mãe fala muito isso, cara, não teria como, assim, porque ele fala muito, muito, muito grave. Eu tenho um filho, né, com o João, tenho um ano e oito meses, chamado Brás. Como eu falei da frequência aguda, eu não escuto o choro dele. E isso era uma preocupação para mim, assim. Se eu estiver, por exemplo, num ambiente longe, em casa, num lugar mais distante, às vezes eu não escuto. E o João faz B, joga para baixo. E aí eu consigo atender mais rápido. O Brás observa tudo, né? Então ele presta muita atenção nisso, assim, criança, né? E aí teve uma situação que ele ficou, estava chamando mamãe, mamãe, mamãe. Aí ele falou, mamãe. Aí ele deu uma... Ele foi para o grave, sabe? Me despertou um negócio do tipo, puxa, ele pode me ajudar bastante, né? Então, assim, ele vai facilitar também, assim. Eu não preciso ficar nessa neurose. Eu acho que o som mais bonito, o som que eu mais gosto, é o som do mar. E eu acho que o som que faz mais sentido para mim, assim, é a voz do Brás, meu filho. Porque quando ele fala, parece que deu aquilo... Dá aquele plim, assim, sabe? Tudo faz sentido, sabe? O som mais bonito para mim, mamãe. Agora eu tenho outro também muito bonito, que é vovó iaia. Eu fiquei muito assustada quando eu estava grávida e vi que era uma menina. Eu falava, eu não vou saber ser mãe e não vou saber ser mãe de menina e, por cima, tem que ser mãe de menina surda. Eu acho que o que a gente passou no momento do nascimento e a descoberta de que a gente ia passar o resto da vida tendo que enfrentar o mundo com essa dificuldade. Eu acho que isso criou uma união e uma simbiose, uma ligação entre a gente violenta. Me lembro da B muito bebezinha e era assim, vamos nessa, sabe? A gente só se olhando, a gente não vai morrer, a gente vai ficar legal, a gente vai ser feliz. e a gente cresceu juntas, mesmo agarradas. Quando a Milé virou e falou assim, não, mas ela não vai falar. Se não fosse a minha mãe para ir lá e falar, não, não, eu quero tentar, eu não teria chegado até aqui. Então, eu acho que... Eu só tenho a agradecer muito, 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 muito a minha mãe por ter duvidado de todos esses não, por não ter acreditado em ninguém e por ter acreditado até o fim.